Blá, 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 Bicil, 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 era uma vez as princesas do Brasil Blá, 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 Bicil, 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 era uma vez as princesas do Brasil Pedro II e as princesas vão combater um inimigo perigoso A escravidão ou a assombração que assusta o coração da realeza Blá, 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 Bicil, 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 era uma vez as princesas do Brasil Blá, 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 Bicil, 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 era uma vez as princesas do Brasil Pedro II e as princesas do Brasil Nós sabemos que o papai está ali, não esquecemos dele nunca Mas um dia no futuro, eu te garanto que o papai será reconhecido como o maior herói do Brasil Quem é você? Eu sou Francisca e quem é você? Sou François François Bicil, 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 era uma vez as princesas do Brasil Blá, 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 Bicil, 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 era uma vez as princesas do Brasil Blá, 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 Bicil, 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 era uma vez as princesas do Brasil Maria, você não entendeu o que o seu pai disse? Seu pai quer partir Meu pedrinho fica Sem mãe de novo So Tchau, tchau. Tchau, tchau.